Eles querem me ver cair, mas tô sempre um passa-fento Tô a mais de bala No posto sócio em, perfil de criminoso Boato na favela com um manique que faz gostoso Se quer vir de golpe, abaixa tua calcinha Congir no QG, senta a folha da fé Só tá na rua e aqui tu toma soca Tá forte dos trafica, dos bigode Dos caras do golpe, dos caras do golpe Vai ficar apaixonada quando vê a Glock no pote Vai sentar e rebolar na onda do beck da noite Vai sentando forte, segurando o malote Vai sentando forte, segurando o malote Vai sentando forte, vai sentando forte Vai sentando forte Ela posta na internet que sabe que a milha sobe Ela posta na internet que sabe que a milha sobe Vai sentando forte, segurando o malote Vai sentando forte, segurando o malote DJ Juan, seu cachorro No porto sócio em, perfil de criminoso Boato na favela com um manique que faz gostoso Se quer vir de golpe, abaixa tua calcinha Congir no QG, senta a folha da fé Só tá na rua e aqui tu toma soca Tá forte dos trafica, dos bigode Dos caras do golpe, dos caras do golpe Vai ficar apaixonada quando vê a Glock no pote Vai sentar e rebolar na onda do beck da noite Vai sentando forte, segurando o malote Vai sentando forte, segurando o malote Vai sentando forte, segurando o malote Ela posta na internet que sabe que a milha sobe Ela posta na internet que sabe que a milha sobe Vai sentando forte, segurando o malote Vai sentando forte, segurando o malote DJ Juan, seu cachorro Nós somos ratões